MÚSICA 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 Bem galerinha, Roosevelt Potter de novo Com ele, Link do Legend of Zelda para mais um Boys Esse Boys aqui é o Vigilantes do Abismo galerinha Eita nós, vamo que vamo galerinha, vambora Vamo lá hein, vambora Passar um Serol na mão Usar uma florzinha verde Tirar isso aqui que eu não tô usando Bora, botar o escudo e vamo que vamo Vigilantes do Abismo galerinha com Link do Legend of Zelda Homenagem aí A esse belo personagem Top Dos jogos clássicos da Nintendo Galerinha Legend of Zelda né Tinha que ter né, tinha que ter Legend of Zelda É no Dark Souls 3 3 Não esqueça dos likes meus queridos Aqueles likes bem bacana Aqueles comentários show de bola E é isso aí Vambora Compartir Vou solo galera Tô indo solo hein Eu não tô chamando ajuda ainda não Vamo ver Eu tô indo solo galerinha Eita nós Tô indo tudo solo Vamo que vamo Vamo que vamo Essa pequena homenagem a esse belo jogo Até Legend of Zelda Agora Comecei mal Vixe Risco de morte Iminente Eita Caramba Esperar Esperar o terceiro vir galera Se não Não bate um no outro Cadê o outro Nice Logo filho É esse aqui cara Vem logo rapaz Isso Tá Não Tá Tchau 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 agora sim galera, agora é eu e um, eu e ele sozinho como que vamos nessa pegada vamos lá vamos passar um cerãozinho aqui na mão galerinha opa, passar um cerão na mão florzinha verde vamos lá vamos lá vamos lá vem vamos lá hehehe galerinha foi mais um boss derrotado com ele link galerinha da legenda of zelda eita nós é isso aí galerinha é isso aí no próximo boss eu retorno com mais as aventuras de link e fui galerinha valeu aí vamos lá vamos lá aqui vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá